Super Colosso Bicho pega-se, correu, bicho come De vez em quando alguma coisa some Mangra que batula que arma secreta, obra de arte Super tarefa, missão colossal Escalar-me, pista, pista, fuginha, canibal Mangra que batula que arma secreta, obra de arte Super tarefa, super instar O cumprido distraído, um almoço e expósito É radical, é animal Super Colosso Cadê o meu osso? Viralata, justiceiro, trapaceiro, amador O mozinho, aventureiro, pareja do amor O cumprido distraído, um almoço e animal E o bem vai tudo bem, vai sendo mal E o bem vai tudo bem, vai tudo bem Super Colosso Super Colosso Cadê o meu osso? Viralata, justiceiro, trapaceiro, amador O mozinho, aventureiro, pareja do amor O cumprido distraído, um almoço e animal O bem vai tudo bem, vai sendo mal Essa missão colosso A Bíblia, 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 a Bíblia